Dá uma olhada nessa vovozinha guerreira. A americana Harriet Thompson, no auge dos seus 92 anos, bateu um recorde ao disputar a maratona de San Diego nos Estados Unidos. Ela cruzou a linha de chegada em 7 horas 24 minutos e 36 segundos. Melhor tempo feito por um atleta com essa idade. É ela que é mãe de 5 filhos e já superou um câncer na boca, foi recebida na linha de chegada com muita festa. Que exemplo, hein?